Um grande abraço, um fraterno cumprimento a você que nos acompanha neste momento de sua vida. Nós sabemos claramente que a morte de Jesus não foi o fim para os seus seguidores e seguidoras. Muitos ficaram evidentemente temerosos, assustados, mas a ressurreição de Cristo deu um novo vigor que venceu o medo e derramou sobre os apóstolos a força do Espírito Santo. E é interessante percebermos caros ouvintes da rede de rádios católica, a você que acompanha essa mensagem construtiva de que naquele grupo que permaneceu firme e fiel em Jerusalém após a morte e ressurreição de Cristo estava entre eles Maria, mãe de Jesus, como nos confirma Atos dos Apóstolos. Eles perseveravam na oração em comum. Maria acompanha com amor de mãe a comunidade formada por seu filho Jesus. Sua força e seu exemplo de seguimento fiel será modelo para a comunidade cristã de Jerusalém. Os textos bíblicos não se referem mais a ela depois deste momento, mas com certeza foi na mãe de Jesus que muitos procuraram se apoiar e também aprender com ela como ser discípula, discípulo, do filho de Deus. Foi através dela que os apóstolos mergulharam na vida, nos detalhes, na história de Jesus. Ela que em seu coração guardou todos os acontecimentos da vida de seu filho deve ter tido muitas coisas para contar. Se todas elas fossem escritas, imagino que quantos livros seriam necessários para conter. Mas Maria sabia e as guardava em seu coração e as transmitiu a quem procurava saber. Que todos nós possamos aprender com Maria, a serva de Deus, a discípula fiel de Jesus e nos deixar preencher com o amor de Deus e assim fazer com que mais pessoas sintam este amor maravilhoso. Maria, mãe de Deus, modelo da igreja que nasce, estrela do amanhã, porta da fé, que ela seja realmente nossa força e inspiração na construção da igreja. Sei que muitos de nós que acompanhamos as rádios, somos pessoas engajadas na comunidade, prestamos algum tipo de serviço generoso, gratuito, seja na catequese, seja nos grupos bíblicos de reflexão, seja em alguma pastoral ou quando a igreja nos convida a colaborarmos em algum evento, nós cremos, apoiamos e ajudamos esta igreja. Que nós tenhamos então neste serviço eclesial a atitude, o carinho, a humildade de Maria Santíssima, que não busquemos nossa própria glória, mas trabalhemos pela glória do nosso Deus, que o nosso serviço pela igreja seja sempre generoso e feito com muito amor. Nossa igreja deve ser nossa segunda casa, nosso abrigo seguro, deve ser o lar onde nos encontramos com Deus, um lugar especial de oração, onde crescemos na fé, onde mergulhamos na palavra de Deus, onde recebemos os sacramentos que nos fortalecem ao longo da nossa caminhada. Que possamos servir a igreja com fervor, que possamos amar Maria. Ela, sua ternura, sua presença, é uma das grandes riquezas da igreja católica. Ela está na Bíblia e deve para todos os cristãos ser um grande exemplo para imitação. Deus ela não é, mas se existe alguém que merece todo o amor do mundo entre os seres humanos, é Maria Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.